Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem, com muita saúde. E hoje eu quero fazer com vocês o passo a passo desse square que muitos conhecem como square, outros conhecem como uma flor rasteira, outros conhecem como o quadradinho da vovó, bem antigo, né gente? Então hoje eu quero fazer com vocês esse maravilhoso square. Olha só, dá pra você fazer qualquer trabalho, dá pra você fazer capa de almofada, dá pra você montar tapetes, dá pra você fazer muitos trabalhos legais como esse que eu tenho aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui a minha plaquinha pra eu poder estar mostrando aqui pra vocês, pra vocês estarem vendo que coisa mais linda que ficou esse resultado aqui. Fiz um, olha só gente, deixa eu tirar aqui, olha que perfeito. Isso aqui vai ser um tapete, tá? Olha que lindo. Bem colorido, porém eu só vou utilizar essa cor aqui que é o caramelo, caramelo escuro dos babantes que adore, tá? Ó, já tá todo arrematado, olha só gente, que coisa mais linda. Vocês querem aprender esse tapete também? Se vocês quiserem eu vou estar ensinando também pra vocês. Olha só que coisa mais linda que tá isso aqui, pessoal. Lindo, né? Então aqui eu fiz square colorido. Por que que eu fiz square colorido? Porque eu queria utilizar todas as minhas sobrinhas, queria usar todas as sobrinhas de fios que eu tenho aqui no meu ateliê. Então, eu resolvi fazer um tapete coloridão, tá? Então hoje eu quero fazer com vocês o square. Se vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês querem a videoaula do tapete, eu posso tá gravando e trazendo aqui pra vocês, tá? O fio que eu vou utilizar é um barbante de ordem 6, tá, pessoal? A agulha que eu vou utilizar é a agulha indicada, que é a 13,5mm, mas vai muito da atenção do seu ponto. Se o seu ponto é um ponto apertado, é um ponto que não fica legal com a 13,5mm, você pode tá utilizando a agulha 13,75mm ou até mesmo a agulha 4mm. Eu vou iniciar aqui fazendo o meu anel mágico. Como que eu faço meu anel mágico? Eu pego a minha laçada, ó, passo por cima aqui do meu dedo, volto por baixo, né, gente? Venho por cima e aqui eu prendo, ó. Prendi aqui, fica desse jeito. Aí eu venho com a minha agulha por debaixo aqui da primeira laçada e puxo a laçada que vem do novelo, certo? Laço, passo e faço aqui um ponto baixo, prendendo assim o meu anel mágico. Aqui eu vou subir mais duas correntinhas, com a correntinha que já tem do meu anel, já fica três pontos altos, certo? Ó, laço a minha agulha, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Ficando agora com dois pontos, laço e volto aqui dentro do anelzinho e faço mais um ponto alto, ficando assim com três. Faço uma, duas correntinhas, laço, volto aqui no mesmo lugar e faço novamente mais três pontos altos. Faço, ó, dois e três. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço novamente mais um, dois e três pontos altos. Desculpa, gente. Desculpa que eu ainda tô me recuperando, tá? Olha só. Aqui eu já tenho dois espacinhos, certo? Eu vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar a minha agulha, vou voltar aqui, ó, e novamente aqui eu vou fazer mais um bloquinho com três pontos altos, ficando assim com o meu quadrado já finalizado. Ó, um, dois, três. Faço duas correntinhas, puxo o meu fio, fecho aqui, o meu anel é muito importante esse fio ele ficar solto, tá, pessoal? Pra que a gente consiga puxar e tá fechando aí o anel mágico. Vou contar uma, duas, venho aqui na minha terceira correntinha e faço um ponto baixo. Você pode fechar dessa forma e você também pode fechar assim, ó. Finalizou? Não precisa fazer correntinha nenhuma, você só vai fechar. Tem que se atentar pra ver se aqui tá com três aberturinhas, tá? Que são três bloquinhos, quatro bloquinhos, na verdade, de três pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui você precisa ter uma, duas, três. Três espacinhos com duas correntinhas, porque aqui vai ser o quarto. Então, aqui, ó, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, vou contar uma, duas aqui na minha terceira correntinha. Eu entro, puxo a minha laçada de trás e agora, pessoal, eu laço a minha agulha e tiro tudo de uma vez. Ó, vou subir uma, duas correntinhas, laço a minha agulha, volto aqui no mesmo lugar. Pode observar que agora a gente ficou com quatro espacinhos, certo? Ó, esse que é igual com esse e esse igual com esse. Então, eu laço aqui, ó, e volto aqui dentro do meu espaço. E aqui eu faço mais um ponto alto. Laço novamente, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas, laçada na minha agulha, volto aqui dentro e faço novamente mais um ponto alto. Laço, volto, faço mais um ponto alto, laço, volto, faço mais um ponto alto. Agora, eu vou ficar com lequinhos. Onde eu tenho espaço de duas correntinhas, eu vou ficar com o lequinho separado por uma correntinha. Eu faço apenas uma correntinha. Mas, se no seu ponto ficar apertado, você pode tá fazendo duas, certo? Ó, vou vir aqui para o próximo espacinho de duas correntinhas. Eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, volto e faço mais um ponto alto. Laço, entro aqui, faço mais um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, laço, volto no mesmo lugar e repito o bloquinho de três pontos altos, ficando assim com um leque. Aqui, a gente vai ficar com leques, tá? Ó. Vou fazer duas correntinhas. Duas não, pessoal, perdão, eu tô fazendo com uma. Eu sempre faço com uma, uma correntinha apenas, vou para o próximo espacinho, aqui eu entro e faço um, dois e três. Uma, duas correntinhas, laço e faço novamente. Mais três pontos altos, ficando assim com um lequinho. Eu vou ficar aqui com quatro lequinhos, certo? De três pontos altos, separados por duas correntinhas, com uma correntinha de separação para o próximo lequinho. Já estou aqui no meu último lequinho. Vou fazer novamente, se o vídeo estiver rápido, pessoal, vocês podem tá desacelerando, tá bom? Vai aqui, ó, nesses três pontinhos e vai dar lá as opções pra você. Ou acelerar, ou diminuir a velocidade, tá? Então, aí, vocês conseguem. Olha só, gente. Vou vir aqui novamente e vou fazer mais três pontos altos, certo? Ó. Uma correntinha de separação e fecho aqui com um ponto baixo. Se eu quiser finalizar assim, pra fazer um escoé assim, que eu não tenho nenhum pronto aqui, mas se eu quiser fazer um escoé pra fazer flores, pra fazer meio de tapete, e eu não quiser tão grande como fica esse, aqui eu já encerro, certo? E vou vir com o verde passando em volta pra formar uma, tipo, como se fosse uma folhagem, tá bom? Mas, eu não vou fazer tapetes assim. É, jogo de banheiro nem tapetes com escoé. Eu vou fazer um tapete todo, é, como eu mostrei pra vocês, que é esse daqui, tá bom? Então, aqui, eu não vou fechar com um ponto baixo. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com vocês pra gente fechar aqui. Eu vou, sem correntinha nenhuma, ó. Eu vou vir aqui na minha terceira correntinha, vou entrar do meu lequinho, vou puxar minha laçada, vou pegar a laçada aqui de trás, vou puxar tudo de uma vez. Fazendo um meio ponto baixo, ó, tá vendo? Aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas apenas, laço a minha agulha, volto aqui e faço novamente. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer bloquinhos, tá bom? Bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui é o meu primeiro bloquinho, faço uma correntinha de separação, venho pra dentro do meu leque, e aqui eu vou fazer um leque, tá? Onde tem leque, eu vou repetir. Onde tem o espaço de uma correntinha, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Ó, tô no leque, fiz três pontos altos, duas correntinhas, laço, e volto aqui. E, novamente, eu vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Ó. Uma correntinha de separação, venho pra dentro do meu espacinho aqui, e aqui, novamente, eu faço um bloquinho com três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pra dentro do meu leque, e faço o leque. Vai ser leque sobre leque, e onde tem uma correntinha de separação, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos, certo? Ó. Saiu aqui, ó. Duas correntinhas, laço a minha agulha, volto no mesmo lugar. Lembrando que eu só faço duas correntinhas para os leques, tá bom, pessoal? De um leque para o outro... De um leque para o bloquinho, eu faço apenas uma correntinha, ó. Tá vendo? Laço a minha agulha, volto aqui, e, novamente, eu faço o meu bloquinho com três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo, e aqui, eu faço, novamente, um bloquinho pra formar o meu leque. Que são três pontos altos separados por duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo lugar. Ó. Uma correntinha apenas, venho para o espacinho de uma correntinha, e faço o meu bloquinho. Vou repetir aqui o meu bloquinho. Então, eu vou ficar com quatro bloquinhos. Eu vou ficar com quatro bloquinhos e quatro leques, certo? Pra esse tamanho que eu mostrei pra vocês, que vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom? Então, eu só vou fazer três carreiras. Que é a primeira carreira, a segunda, e a terceira que a gente tá finalizando agora. Vou finalizar aqui com vocês essa carreira. Olha só, pessoal. Eu vou explicar pra vocês, caso vocês queiram fazer quadrado maior, tá bom? Ó, fiz o meu bloquinho com três pontos altos. Separado por duas correntinhas, mais três pontos altos. Agora sim, eu faço uma correntinha de separação. Conto aqui na minha terceira correntinha, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra travar o meu fio. E sim, agora eu já finalizei o meu leque. Olha só. Finalizei o meu quadradinho da vovó, ou square, como vocês queiram chamar. Esse modelinho aqui, gente, esse squarezinho aqui, você pode fazer várias coisas com ele. Você pode fazer... Não vou cortar porque eu não trouxe a tesoura. Olha só. Você pode fazer capa de almofada, você pode fazer tapete retangular. É só ir aumentando, tá, pessoal? É só ir aumentando. Aqui agora, na próxima carreira, caso vocês queiram fazer um trabalho maior, vocês vão estar repetindo aqui. Aqui a gente tinha um bloquinho, aqui vai ficar com dois bloquinhos, um pra cada lado, separado por uma correntinha. O leque vai ser leque sobre leque. E assim vocês vão dando continuidade ao trabalho. Como eu tô fazendo pra fazer esses quadradinhos, pra fazer esse tapete, então eu termino por aqui. Olha só, gente, que coisa linda. Esse aqui eu usei uma sobrinha de 100% algodão, tá? Esse é o verde candy da Barroco. E aqui eu usei esse amarelo ouro, que é dos Barbante Cadore. Eu acho que é Barro... Não, gente, perdão. Não é amarelo ouro, não, tá? Não é da Cadore, não. É uma sobrinha que eu nem sei. E esse aqui que eu achei a coisa mais fofa da vida, gente. Esse miolinho no rosa. Fiz aqui, ó, uma carreirinha no lilás e fiz uma carreira aqui nesse violeta. Se vocês quiserem fazer assim pra utilizar as sobras, é só vocês fazerem do mesmo jeito que eu fiz aqui. A única diferença é que aqui eu fiz todo da mesma cor, tá bom? E olha só, é o mesmo tamanho, tá bom? Ó, fiz apenas três carreiras. Uma, duas, três, ó. Uma, duas, três, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam também pra tá aí fazendo trabalhos lindos. E se vocês quiserem o passo a passo do tapete, como que eu faço a emenda, eu trago pra vocês, tá bom? Deixem aí nos comentários se vocês querem a videoaula desse tapete. Um beijo no coração de vocês e até breve.